Um diz como é que está aí em Nova Iorque Aqui a frente fria talvez vá pro norte Só manhã, só manhã E hoje me indesei sorte, sorte, sorte Até saudade do teu medo de avião Das nossas brincadeiras rolando no chão O jeito engraçado de pronunciar I love you baby, não vou te deixar Se bater saudade cê volta Se doer por dentro não chora É o meu coração gritando agora você Se bater saudade cê volta Se doer por dentro não chora Tá mais do que provado que esse nosso amor É outra história Portal do Arrocha E diz como é que está aí em Nova Iorque Aqui a frente fria talvez vá pro norte Só manhã, só manhã Hoje me indesejo sorte, sorte, sorte Até saudade do teu medo de avião As nossas brincadeiras rolando no chão Do jeito engraçado de pronunciar I love you baby, não vou te deixar Se bater saudade cê volta Se doer por dentro não chora É o meu coração gritando agora você Se bater saudade cê volta Se doer por dentro não chora Tá mais do que provado que esse nosso amor Se bater saudade cê volta Se doer por dentro não chora É o meu coração gritando agora você Se bater saudade cê volta Se doer por dentro não chora Tá mais do que provado que esse nosso amor É outra história Estou bem Estou bem Tá difícil de te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair Da cama eu passarei o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Alô meu amigo Henrique C3, alô Pedrinho C3 Alô Sessão, Vigição Portal do Arrocha Saio mas eu não fico legal Minha bateria social Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu não fico legal Tudo que eu faço pra esquecer Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Eu tô beijando sem querer ser beijando Não sabe se ela com quem é Eu tô te obrigada Eu tô me tentando Eu tô te obrigada Eu tô me tentando Eu tô me tentando No frio do meu quarto Vem a solitão Invadindo meu coração Só penso em você Olho nossas fotos Lembro de nós dois Eu sinto o gosto da tua boca Em minha boca Eu te dou a lua Eu te dou o sol Eu te dou tudo, meu amor Oh, meu amor E ficou marcado no meu coração Eu não consigo Te esquecer Eu grito Eu te amo No frio do meu quarto Vem a solitão Invadindo meu coração Só penso em você Só penso em você Eu te dou o amor Eu te dou o amor O meu amor Eu grito Eu grito É lindo Esse nosso amor Esse nosso amor Eu te dou o 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 amor Louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Eu não sei Quem é o louco entre nós Já liguei o dia inteiro e você não Me dá sinal Só escuto o som da voz Da moça da caixa postal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu Já pode me atender Baby acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô 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 Atende o telefone Bebê Alô 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 É só um novezinho que eu quero com você Alô Alô Atende o telefone Bebê Bebê Alô 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 É só um novezinho que eu quero com você Alô 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 É só um novezinho que eu quero com você Alô Amor Alô 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 Alô, alô, é só um lovezinho que eu quero com você Alô, alô, até que o telefone beber Alô, alô, é só um lovezinho que eu quero com você Não sei por que insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim o que bem quer Se ao teu lado sei tão pouco de você É pelos outros quem eu sei e quem você é Eu sei de tudo com quem andas e onde vai Mas eu desfaço meu ciúme mesmo assim Pois aprendi que o meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer você pra mim E como prêmio eu recebo o teu abraço Suportando o meu desejo tão antigo E fecho os olhos para todos os teus passos Me enganando Só assim somos amigos Alô, meu parceiro lá Alô, galera de São Paulo Alô, Silvio Gaia, o rei da rima Por quantas vezes Me dá raiva de querer Em concordar com tudo que você me faz Já fiz de tudo Pra tentar te esquecer Faltou coragem pra dizer que nunca mais Nós somos culpados Nós dois somos culpados No mesmo instante em que o teu corpo toca ao meu Já não existe Nem o certo, nem o errado Só o amor que por encanto aconteceu É só assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim o nosso jeito de viver Em outros braços Tu resolve tuas crises Em outras portas Não consigo te esquecer E não sei o que eu perdoe Não estou mesmo Não sei o que eu perdoe E não sei o que eu perdoe No mesmo que eu perdoe Em outras portas E não sei o que eu perdoe Tô ligando com 100% E com 98% Da chance de não Já soquei a parede Um aba de vezes Tem gente achando Que sou sem noção Talvez tenha Minha honração Hoje, tá sendo chato Atrapalhando a sua noite Certeza que tá bem melhor Que a minha hoje Do lado de cá É só saudade Por que que eu fui te deixando ir? Foi vacilo não te procurar Caso essa ligação cair E seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Depois que a bateria acabar Dois, swingão arrochado Portal do arrochado Mas, tá sendo chato Atrapalhando a sua noite Certeza que tá bem melhor Que a minha hoje Do lado de cá É só saudade Por que que eu fui te deixando ir? Por que que eu fui te deixando ir? Foi vacilo não te procurar Caso essa ligação cair E seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Depois que a bateria acabar Onde Brasil Produções 799-98-62-6781 E seu coração aceleram E seu coração aceleram E seu coração aceleram E seu coração aceleram Ainda eu me contar Eu sei que você tá acompanhando a minha vida toda nesse celular Amor, tu vai rodar, tuas amigas tão mandando direct sem parar Cê terminou ou foi, cê solteiro ou foi, achava que dava tão certo vocês dois Uma quer sair e a outra quer jantar, e a orgulhosa pensando se quer voltar Se tu não pegar, suas amigas vão pegar, se não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar Se não pegar, suas amigas vão pegar, se não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar Pra tocar em todo o paredão do Brasil, o doce e o subingão arrochado Apertar o nome do negão Cê acha que eu não sei que você tá acompanhando a minha vida toda nesse celular Amor, tu vai rodar, tuas amigas tão mandando direct sem parar Cê terminou ou foi, cê solteiro ou foi, achava que dava tão certo vocês dois Uma quer sair e a outra quer jantar, e a orgulhosa pensando se quer voltar Se tu não pegar, suas amigas vão pegar, se não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar Se não pegar, suas amigas vão pegar, se não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar Alô, meu parceiro, moleque doido Alô, já ensina as frutas, alô, Rodrigo Bota pra tocar o seu dedo do subingão arrochado, negão Portal Tua Rocha Percebo que o tempo já não passa, você diz que não tem graça Amar assim, foi tudo tão bonito, mas voou pro infinito Parecido com borboletas de um jardim Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Uma noite estranha, gente se estranha e fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre faltam e Os seus jardins sou eu Alô, meu amigo Etero Galera de São Paulo Ouvindo tudo de subingão arrochado Bota pra tocar aí, negão Percebo que o tempo já não passa, você diz que não tem graça Amar assim, foi tudo tão bonito, mas voou pro infinito Parecido com borboletas de um jardim E agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Uma noite estranha, gente se estranha e fica mal Você tenta provar Você tenta provar Que tudo em nós morreu Com borboletas sempre faltam E os seus jardins sou eu Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Uma noite estranha, gente se estranha e fica mal Você tenta provar Você tenta provar Que tudo em nós morreu Com borboletas sempre faltam E os seus jardins sou eu Com borboletas sempre faltam E os seus jardins sou eu Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto cê tava no meu canto Enquanto cê tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber sentar te amo Aí cê liga E pra testar meus sentimentos Façar uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Aí cê liga Aí cê liga Tem que Main僕 Não pode Jintor Pa? Pod ա котор Romania Eu cê liga Há Depois Às kā Você vem, só pra bagunçar minha mente Profundar com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí você liga E pra testar meus sentimentos Fazer uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí você liga Aí você liga Alô meu parceiro Adésio Alô Zé Conrado Ele diz assim Você não merece a consideração Mas mande a localização Eu tô indo aí Buscar motivos pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Porra que o seu batom é a cara de palhaço Falaram eu também pro seu te amo falso Eu tô indo aí Eu tô indo aí Porra que o seu batom é a cara de palhaço Falaram eu também pro seu te amo falso Falaram eu também pro seu te amo falso Eu tô indo aí 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 Amor Eu tô indo aí Eu tô indo aí Eu tô indo aí Eu tô indo aí Desculpa se eu falar o nome dela Na hora que a gente estiver fazendo amor Releva por favor Se eu chorar fazendo amor Não para não É só lágrima lavando o meu coração Se eu chorar fazendo amor Não para não É só lágrima lavando o meu coração Se eu chorar fazendo amor Não para não É só lágrima lavando o meu coração Se eu chorar fazendo amor Não para não É só lágrima lavando o meu coração De uma ilusão Alô Wesley, sup, please, sup, please, sup, please Alô minha amigueira ali Obrigado por essa canção maravilhosa, tá? Essa é pra boa, colega Você não merece mais O amor que eu te dei Você vacilou comigo de outra vez Eu perdoei Te dei um lar, te dei amor Te dei um filho, tudo que você sonhou Não vem aqui, nem diga pra mim Por que eu vim Eu vi você saindo do matéu E fiel Amor verdadeiro Amor verdadeiro Prefiro ser somente seu amigo Tudo bem, não vem aqui, nem diga pra mim Porque eu vi Eu vi você saindo do matéu E fiel Amor verdadeiro Amor verdadeiro Só serve por inteiro e não pela metade Tua forma de amar não faz minha realidade E fidelidade E fidelidade Não rola comigo Prefiro ser amigo Amor verdadeiro Que serve por inteiro e não pela metade Tua forma de amar não faz minha realidade E fidelidade Não rola comigo Prefiro ser somente seu amigo Tua forma de amar não faz minha realidade Alô meu amigo Já sinto utilidades Vamos junto meu parceiro Será que alguém explica a nossa relação? Um caso indefinido Mas rola paixão Adoro esse sorriso Mexe demais comigo Mas não te tenho em minhas mãos Se você quiser Podemos ser um caso indefinido Ou nada mais Apenas bons amigos Namorar, casar, ter filhos Passar a vida inteira juntos E vai saber se algum dia seremos nós Só um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora Não importa o tempo Não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira Por um minuto ou pra vida inteira E possa ver se algum dia teremos nós Só beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Por um minuto ou pra vida inteira Tanto casado querendo ir pra bagaceira Comprometido querendo ficar louqueta Eu gastando sentimento com quem mal me beija Eu sei que era pra eu tá curtindo Beijando mais de dez bocas no mesmo rolê Levando qualquer tipo de pessoa pra minha cama Pra fazer e desaparecer Não dá pra ser um sem futuro Faz um ano Eu tô confundindo o bom dia com eu te amo Tanto casado querendo ir pra bagaceira Tanto casado querendo ir pra bagaceira Contrometido querendo ficar louqueta Eu gastando sentimento com quem mal me beija Eu sei que era pra eu tá curtindo Eu sei que era pra eu tá curtindo Beijando mais de dez bocas no mesmo rolê Levando qualquer tipo de pessoa pra minha cama Pra fazer e desaparecer Não dá pra ser um sem futuro Quando você vem ao mundo pra amar Nem pra ser solteiro Eu tô prestando E me deu-se alívio Eu já tô me apaixonando Eu tô confundindo o bom dia com eu te amo Nem pra ser solteiro Eu tô prestando E eu conheci outro Parece que faz um ano Eu tô confundindo o bom dia com eu te amo Nem pra ser solteiro Eu tô prestando E me deu-se alívio Eu já tô me apaixonando Tô confundindo o bom dia com eu te amo Nem pra ser solteiro Eu tô prestando E eu conheci outro Parece que faz um ano Eu tô confundindo o bom dia com eu te amo Eu tô confundindo o bom dia com eu te amo Eu tô confundindo o bom dia com eu te amo Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai desaparecer Nunca mais quero te ver Tentei entender Dessa vez é pra valer E vai Segue seu caminho Vai Me deixa aqui sozinho Vai Não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Aqui Pedindo pra voltar Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai desaparece Nunca mais quero te ver Tentei entender Dessa vez é pra valer E vai Segue seu caminho Vai Me deixa aqui sozinho Vai Não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Aqui Pedindo pra voltar Não esquece que um dia você vai se arrepender Não esquece que um dia eu te amei O que é isso?